Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Leandro Freire, estamos aqui no tutorial do efeito Flash, isso mesmo, o efeito de super velocidade do herói Flash, né? Esse tutorial que vocês encheram o saco, seus chatos, seus insistentes, vocês ficaram pedindo, pedindo, então tá aí, tá o efeito Flash. Então dá aquele curtir, dá o like, incentivador, compartilha nas redes sociais e como sempre eu digo, se inscreve porque tem muito tutorial surpreendente que tá vindo por aí, principalmente de efeitos especiais. Então vamos que vamos, vamos criar uma compote shot, então a gente vem aqui em criar nova compote shot, tá? Vamos renomear de vídeo, ok. Agora a gente vai trazer a nossa mídia pra cá, a mídia que será editada. Agora que a gente tá com o vídeo aqui na timeline, a gente vai escolher uma parte aqui onde a gente vai começar a fazer os nossos cortes. Então eu venho aqui, eu vou até essa parte onde ele começa a aparecer na tela, eu vou apertar a tecla C, vou cortar. Fiz o meu corte, feito o corte, a gente vai andar aqui ó, até a outro pedaço de vídeo que a gente quer que apareça, que no caso é esse frame aqui. Então eu vou vir aqui e vou cortar, eu andei aqui o que? Oito frames, né? Então feito isso, eu vou andar novamente até a próxima frame que eu quero usar. Então eu vou andando e vou dar mais um corte aqui, vou andar mais um pouquinho aqui ó, então andei mais esses frames aqui e vou cortar, beleza? Depois aperto a tecla V. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui ó, nesse primeiro corte aqui, tá? Vou aumentar, aumentar aqui o meu zoom, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou escolher só esse início desse primeiro corte aqui. Vou apertar a tecla, não vou apertar a tecla não, vou vir aqui ó, e vou reduzir, vou deixar um frame só. Só esse frame que eu escolhi. Vou clicar e vou arrastar pra cá, tá? Vou fazer a mesma coisa nesse segundo corte ó, só o primeiro frame. Eu vou pegar, diminuir o tamanho dele aqui e arrastar pra cá. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui ó, só o último frame desse corte. Vou diminuir ele e vou jogar lá pro começão. Tá? E esse daqui, esse daqui eu vou simplesmente clicar e vou trazendo ele pra cá. Então eu tenho isso aqui ó, vou avançar frame a frame ó. Ó, esses cortes aí. Se ligou? Então ele tem ali, visivelmente, pedaços faltando aqui entre cada frame desse. Agora a gente vem aqui em New, Compost Shot e vou colocar aqui Flash. OK, ENTER. E agora a gente vai trazer, se liga, essa Compost Shot aqui ó, do que a gente criou, chamada vídeo. Trazemos aqui pra timeline da Flash, ou seja, uma composição aqui dentro da outra. Agora vem aqui, botão direito, New Layer, Blend, tá? E vamos colocar aqui, raios. E OK, se ele estiver no preto, deixa no preto mesmo, OK. Tá? Botão direito sobre essa Layer, Blend e vamos escolher Add. Agora a gente vem aqui em Effect e vamos digitar aqui ó, na barra de pesquisa, ELE. E já vai aparecer aqui ó, esse efeito, Lightning e Electricity. Despego, joga em cima do plano. Essa é a grande sacada do Shockwave Tutorial, de usar esse efeito e configurar pra que ele fique igual lá do seriado do Flash. Então vamos lá até o início dos cortes, acho que é aqui, é esse aqui. E eu vou pegar o raio e vou jogar pro início, porque esse raio só vai aparecer quando o nosso Flash, né, aparecer na cena, né? Então eu vou pegar ele aqui, eu posso mudar o plano, não tem problema não, né? E vamos configurar esse plano, tá? Então eu vou pegar primeiramente, nós vamos clicar aqui em Controls, vamos expandir esse efeito e vamos fazer aqui a nossa configuração. Aqui em Trunks a gente vai por 3. 3, OK, já deu uma aumentada aqui nos raios, no caso. E vamos já fazer o seguinte, aqui a gente seleciona aqui o nosso efeito e tem esses dois pontos aqui, ó, esse ponto eu vou jogar aqui pra trás, ó, pra trás do nosso Flash. E aqui no início eu vou trazer ele um pouquinho pra cá, pra frente, ó lá. Agora vamos continuar aqui na configuração. Em Start, aqui embaixo, a gente vai por raios, acento, clica aqui, põe 150, OK. Aqui em End, a gente vem aqui e coloca aqui, ó, Width em 1, 1, OK. A gente desce aqui em Core e vamos mudar essa cor aqui pra ficar bem igual a minha. Vamos mudar aí, ó. Essa parte aqui, o primeiro, 255, vamos mudar para 238. Aqui, a gente vai deixar em 255 e aqui, a gente vai por 48. Fazendo isso, a gente tem um tom de amarelo, ó lá. Agora se liga aqui, ó, que ele tá um amarelo forte. Então vamos dar uma suavizada nesse amarelo aqui. A gente sobe aqui em cima, ó. Bem no início aqui. Nesse Twitch Scale aqui, a gente vai clicar e vai por 0.25. Ele dá uma afinada aqui. E aqui em Core, que a gente mudou a cor, a gente em Feather, a gente vai mudar para meio, 0.5. OK. E ele já vai dar uma afinada mais ainda. Aqui em Glow, a gente vai mudar de azul aqui, no caso, para o vermelho. Né? Porque o Flash tem essa paradinha aí, esse brilho vermelho. Como a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo aqui? É isso aqui que a gente vai criar, meu filho, ó. Top, top, viu? O raio da velocidade e o Motion Blur, tá? Aqui em raio, radios do Glow, né? Do vermelho que a gente mudou. A gente vai mudar aqui, ó. Para um 0.1 apenas. Para ficar menos forte, abrangente. Agora, se liga numa coisa. Os raios aqui ainda estão muito com cara de raio, né? Está com muito... Está muito dividido, com muito friso aqui. Então, se você prestar atenção aqui no Flash, ele faz uma linha quase que reta. O raio é mais sugestivo, tá? Então, o grande pulo do gato aqui é a gente fazer essa configuração para dar esse efeito, tá? Então, a gente vem aqui, ó. No efeito. Vamos nessa parte aqui, ó. Branches. Mudar aqui de 5 em quantitativo para 10, ó. Em Rotation, a gente vai por 0. Você já se ligou que ele já... Giro... Foi todo no sentido aqui, ó. Da corrida. No caso, você está correndo da direita para a esquerda, né? Aqui em Angle Range, a gente vai por em 5. Agora, descendo aqui, em escala mínima. Vamos clicar aqui e vamos por 0.32. Aí, ele já deu um pouco mais de efeito aqui do raio. E em Max Position, a gente vai por 0.8, tá? Então, já começou a dar esse efeito de corrida lá. Se ligou? Agora, se liga numa coisa. Eu vou fechar todos os rabinhos aqui do efeito. Aqui em City... Está em 0. Sede 0. Vamos, com Ctrl D, duplicar esse cara. Duplicamos, né? Agora, a gente vai vir aqui, nesse que a gente duplicou. E a gente vai mudar o City de 0 para 1. Então, você já viu a mudança que deu aqui em cima. Show de bola, né? Vamos clicar aqui nele aqui, no plano. E a gente pode aqui, posicionar ele para onde a gente quer. No caso, eu vou posicionar aqui. Olha lá. Agora, eu vou botar aqui na visão total da câmera. E a gente vai avançar até a parte que acaba esses cortes. Vou aumentar aqui o meu zoom. E vou fazer um corte aqui. Fazer um corte aqui. Depois, aperto a tecla V. Vou voltar. Tudo de novo. Olha lá. Primeira parte que ele apareceu. Vou aumentar um pouquinho mais esse zoom. Que a gente vai trabalhar de frame a frame agora. Vamos avançar um frame. E vamos fazer o seguinte. Esse raio aqui, a gente vai com o C. Nós vamos cortá-lo. Depois, aperto a tecla V. E aí, eu vou trazer esse raio aqui para frente. Vou clicar aqui. Eu vou trazer o raio para frente. Olha lá. Olha lá. Que a gente pode, nos efeitos aqui. Nesse segundo. A gente pode abaixar ele um pouquinho. Se for o caso. Aqui em Start. Aqui, XY. A gente pode abaixar um pouquinho aqui. O Y. Olha lá. Para ficar mais completo o negócio. Agora, a gente continua. Próximo frame. Venho aqui. No C. Aperto a tecla C. Aqui no raio. E corto ele também. Vou fechar isso aqui. E esse aqui. Eu seleciono com a tecla V. Seleciono. E trago esse cara para cá. Bem legal. Agora, aperto a tecla. E o próximo aqui. Próximo frame. E esse plano aqui. Eu vou trazer para cá. Para o começo aqui. No final. Eu vou fazer uma configuração para ele aqui. Diferente. Vou vir aqui em Efect. E vou aqui em Start. Eu vou pegar aqui o Start Point. E o X eu vou trazer um pouco para cá. Aqui é a mesma coisa que eu pegar esse ponto aqui. Deixa eu vir aqui. Selecionar ele. Pegar o ponto. E trazer para cá. Olha lá. A mesma coisa que eu faço aqui com esse de baixo. Clico nele e já aparece aqui. O manipulo dele aqui. Vou trazer para cá. Olha lá. Vai ficando show de bola, cara. Agora a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui é um pouquinho diferente. Olha só. Eu vou vir aqui. Vou abrir esse efeito. Tá? Para ficar bem próximo lá do Flash. Eu vou abrir aqui o efeito. E aqui tem o Start e o End. E vou apertar essa parte aqui. End Point. Eu vou marcar um keyframe aqui. E vou fazer isso com o outro também. Esse aqui de baixo. Vou em End. E o End Point eu marco também um keyframe. Vou andar três casas aqui. Um. Casa não. Dois. Três. E esses três aqui. Eu vou lá no End. E vou trazer aqui para a direita. E o que vai acontecer? Se ele vai contrair. Olha lá. Tá? Aqui em cima. No outro aqui também. End. Eu venho aqui. Nesse primeiro que significa o X. O eixo na horizontal. E vou trazer ele para cá. Dando essa ideia de que ele está terminando o trajeto dele. E esse último aqui. Eu vou cortar. Eu venho aqui com a tecla C. Corto. V. Seleciono. E deleto essa parte aqui. Então eu tenho essa animação final. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar nesse primeiro aqui. O do raios. A gente vai apertar Shift. E clicar nesse aqui. Vem aqui em Effect. E a gente vai escolher aqui. Ele vai colocar. Blur. Blur. Vai aparecer esse primeiro aqui. Angle Blur. Vamos clicar e arrastar. Fazendo isso. A gente colocou em todos os três aqui. No caso. Tá? Vou trazer ele para cá. O primeiro. Você vê o que está. Como é que ele ficou. Ficou meio zoado. Mas a gente vai configurar agora. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pôr aqui em Angulo. Colocar 90. E esse aqui de baixo. A gente vai pôr 20. Tá? Então fazendo isso. Ele vai dar já uma diferença. Vou fazer esse em todos aqui. Eu clico nesse aqui próximo. Venho lá. Expando. Vou fazer isso aqui também. Aqui 90. E aqui 20. Então ele dá aqui o Angle Blur. Se você achar que ficou muito puxado. Você põe em 10. Olha lá. Aí você vê aí. O que você achar mais legal. Vou avançar aqui. Configura aqui 90. E aqui. Eu vou deixar. 20 meses. 10 meses. Né? Esse aqui também. Vou expandir. Avançar. Então configurado isso aí. A gente vai clicar aqui. Nesse vídeo de baixo. Tá? Vou colocar aqui. No início aqui da animação. Aqui ó. Nesse pedacinho aqui. Pra vocês verem. A gente vai fazer o seguinte. Vai trazer esse Motion Blur. Para esse de baixo. Que no caso o vídeo. Né? E você vê que deu essa diferença aí já. Conforme ele corre. Vai dando esse borrado. De movimento. Olha lá. Então. É essa parada aí. Aqui o borrado. Aqui do Motion Blur. Agora a gente vem em editor. E a gente traz aqui ó. A nossa Composite Shot. Com. Tudo criado lá. Vou aumentar aqui. Tá tudo bonitinho aí. Só que tá faltando o que? O que o que? O efeito sonoro. Então. A gente vai trazer um efeito sonoro. Pra ajudar aí. No nosso efeito. Agora eu vou localizar aqui. No início do efeito. E vou trazer o meu áudio. Meu efeito sonoro. Pra cá. Então. Olha lá aqui. Você vai passando. Olha lá. Aqui é o seguinte. Você visualiza aqui ó. Na waveforms. Tá? Você pode aumentar aqui. Se você quiser. Áudio. Large. E é o seguinte. Quando o personagem entrar lá. É a parte que vai tá mais alto aqui. Tá? Então você pega o seu. Aquivo de áudio. E alinha isso. Tá vendo aqui? Mais ou menos isso. Então é isso aí. Tá? Eu vou fazer ainda outros. Pelo menos outros dois. Tutoriais sobre flash. Tá? É. Aí. A câmera que eu usei. Foi muito fraquinha. E agora eu tô com a câmera nova. E vou fazer aí. Um tutorial mais maneiro ainda. E colocando outras posições. Né? Correndo de frente. E vários outros efeitos. Soco do flash. Várias paradinhas. Beleza? Então. Ei. Você dá o seu like. Compartilha. Tá vendo como eu sou legal? E se inscreve. Porque tem muito mais. Fui. E se inscreve.